Olá, amigos e amigas do Tolkien Talk! Estamos de volta para encerrar a questão das Aranhas, e hoje nós vamos falar das Aranhas Gigantes da Floresta das Trevas. Este vídeo continua sendo pedido pelo mesmo número de pessoas que pediram para falar da Ungoliant, então vamos lá! Christian Chrisley, o César Augusto, Thiago Pontes de Moraes, o 1504 Swan, o Kelvin Farias, Lucas Rodrigues, Lohan dos Santos, Lud Philippe, Felipe Simões, Rafael Pesual, o Cleidson Medeiros, o Pai Sangrento, Alan Santos e o nosso grande amigo, o baiano, Fábio Costa. Este é o terceiro e último TT sobre os seres aracnídeos do Legendário, mas na verdade ele é o quarto TT falando sobre isso, porque na verdade eu pensei em fazer um TT falando sobre todas as Aranhas, um TT falando sobre todas. Logo eu, do Tolkien Talk, né? Então claro que não ia dar, né? Acontece que o intuito do TT é sempre tentar falar tudo sobre determinado assunto e meio que encerrar a questão dentro do possível, né? Algumas coisas não têm aquela resposta final. Mas o intuito do TT é geralmente pegar todas as informações de determinado tema e encerrar aquilo ali, pelo menos fazer aquela grande compilação e alguns cruzamentos de informações. Quando eu comecei a falar de Ungoliant, eu pensei em fazer Ungoliant, Laracna e as Aranhas da Floresta das Trevas. Acontece que quando eu fui falar de Ungoliant, eu percebi que tinha que falar da dissonância em Ainu Linda ali. O problema é o seguinte, quem não é músico não sabe o que é uma dissonância. Eu estava num papo com a Cristina Casagrande e ela falou, mas o que é isso? Aí eu falei, ferrou, vou ter que falar sobre a dissonância. E aí eu fiz o TT 127. E lá se foram 27 minutos falando sobre isso. Ou seja, quase meia hora para explicar o que era uma dissonância na música. Mas é legal porque ele serviu como base para a gente passar para o outro TT, que era da Ungoliant. E eu imaginei que fosse fazer um TT menor. Não. O TT 131, aqui da Ungoliant, a Antiluz, a maior aranha do Legendário, na verdade acabou tendo 39 minutos. E não deu para falar de outra. Então eu tive que fazer um outro TT falando da Laracna, que é o TT 140. Ou seja, no TT 140 nós temos mais 29 minutos falando sobre aranhas. E agora esse TT que deve ter mais ou menos uns 20 minutos. Vamos ver se eu consegui prever bem o futuro. Então, em resumo, teremos mais ou menos duas horas de assunto só ligadas às aranhas. Mas também acredito que encerraremos a questão. Recapitulando, no TT da Laracna, eu falei que a Laracna ficava aqui nas Efelduath, nessa região da cadeia montanhosa de Mordor. E aí as suas crias foram subindo de vale em vale até chegarem em Dol Guldur. Como tinham mais florestas aqui e tal, e com o passar do tempo elas foram chegando até Dol Guldur aqui. Eu vou fazer uma linha do tempo para explicar bem isso, mas só para vocês conseguirem se localizarem aqui. Então aqui está a Toca da Laracna e aqui está a Colina da Bruxaria Dol Guldur. Então começando nossa linha do tempo, vamos lá. Eu fiz essa árvore genealógica aqui. Está a imagem do Jonho aqui atrás, com o Morgoth e a Ungoliant derrubando as duas árvores. Então nós temos que a Ungoliant morava, entre aspas, em Aman, na região sul de Avatar, nos Anos das Árvores. E depois ela foi para Beleriand na Primeira Era. Então a Ungoliant deu origem a Laracna, na Primeira Era, em Beleriand, e as aranhas de Nandungorfeb, também em Beleriand. Então da Laracna nós temos que na Segunda e na Terceira Era ela já estava em Mordor. E aí ela deu origem às Aranhas da Floresta das Trevas. Então nós temos desde os Anos das Árvores até o finalzinho da Terceira Era nós temos essas aranhas aqui. Essa é uma árvore genealógica aproximada, tá pessoal? Então agora falando realmente das Aranhas da Floresta das Trevas, nós podemos começar já trabalhando com o mapinha que tem no Hobbit. Aqui no mapinha existe o desenho das teias e das aranhas e a gente percebe que as aranhas elas estão até aqui em cima. Elas só não passam o Rio da Floresta. Sobre esse mapinha a gente já vai destrinchar bastante ele porque eu fiz alguns destaques aqui que eu acho legal. Mas se você quer saber tudo sobre a Floresta das Trevas e o Reino do Thranduil, o pai do Legolas, você pode conferir o TT 70. No TT 70 o Serjão fez um grande compilado das informações e falou de muita coisa. Inclusive de Amonlank, a Colina Nua. Amonlank foi uma fortaleza, foi a capital do Reino da Floresta das Trevas, quando ainda se chamava Grande Floresta Verde. Onde o pai do Thranduil, o Oropher, começou todo o seu reinado ali em cima dos Elfos Silvestres. Como vocês lembram, todas as palavras Amon e Dol querem dizer colina. Então Amonlank, Colina Nua. E foi ali que o Oropher começou o seu reinado. Depois eles largaram essa grande fortaleza capital do Reino da Floresta das Trevas e foram subindo para o norte. Então aqui nem aparece, mas em Dol Guldur ali naquela região era Amonlank. Acredite, Dol Guldur era, na verdade, a capital do Reino do Pai do Thranduil. E aí os Elfos foram subindo. Eles fizeram duas ou três migrações e eles foram subindo, subindo, subindo até chegar aqui. E alguns motivos sobre isso são dados. Em especial porque o Oropher não queria ter tanta interferência da Galadriel e do Celeborn no Reino dele. Então ele foi subindo para ter um pouco mais de autonomia. Os Elfos Silvestres não queriam muita ligação com os Noldor. Na verdade, nem os Elfos Silvestres, que são os originários de Lórien e da Floresta das Trevas, e nem os Elfos Cinzentos, os Sindar, realmente gostavam muito dos Noldor. Então ali a influência da Galadriel e do Celeborn começaram a subir e também ficaram um pouco mais longe dos Anões, porque eles também tinham um negócio com o pessoal de Moria que eles não gostavam muito. Então nós temos que no comecinho, no ano 750 da Segunda Era, o Oropher cria esse reino. Porém, em 1050 da Terceira Era, então a gente já está falando da Terceira Era, cai uma sombra sobre a Grande Floresta Verde. E aí os homens passam a chamá-la de a Floresta das Trevas. No original, Taur no Fuim, em Sindarin. Sim, é igualzinho àquela Taur no Fuim que o Beren passa, lá em Beleriand. Então essa Floresta das Trevas, entre aspas, é a segunda do Legendário. Então no ano de 1050 da Terceira Era, ela é renomeada. E isso acontece por quê? Porque já existia ali uma presença nefasta. Então não foi por esse motivo que os Elfos começaram a sair. Lembra que eu falei dos Noldor e dos Anões, né? Só que com isso eles fazem uma outra migração e eles vão subindo cada vez mais para se afastar também do mal negro que tinha em Dolgudu. 50 anos depois, no ano 1100 da Terceira Era, o Necromante constrói uma fortaleza em Dolgudur. As pessoas não sabem direito se essa construção foi 100% do Necromante ou era a fortaleza do Franduil. Eu acredito que seja um misto das ruínas que tinha o Diamon Lanck e também de uma construção que o Sauron meio que completou ali e fez a fortaleza dele, né? Então foi uns adendos que o Sauron deve ter feito ali na fortaleza original do Oropher. Lembrando que Dolgudur quer dizer a colina da bruxaria. Então porque Dol também quer dizer colina. Se você quer saber mais sobre o Conselho Branco, o Necromante Dolgudur, você pode conferir o TT nº 76. Lá o Sérgio faz uma geral sobre a linha do tempo do Conselho Branco e também explica a incidência do poder maligno de Sauron ali em Dolgudur. Tanto que mudou o nome da floresta, né? É importante lembrar que nessa mesma época, entre 1050 e 1100 da Terceira Era, já com a interferência de Sauron ali, mesmo o Conselho Branco não sabendo que era o Sauron, diversas criaturas nefastas como os orcs e as aranhas começam a se multiplicar ali. Então aqui a gente começa a ter o link entre Dolgudur e as aranhas gigantes. E mais de 1300 anos depois, mais ou menos em 2463 da Terceira Era, o Sauron tinha saído e voltado para Dolgudur. E ali naquele miolo dos Campos de Lis, Sméagol, vulgo Gollum, encontra o Anel. Então estava tudo ali, aquele poder estava tudo ali. Tanto o Necromante como o Anel estavam próximos. Por isso que o negócio era tão denso, aquela parte maligna ali dentro, né? Depois disso, nós pulamos quase 500 anos. Na verdade, nós pulamos 478 anos. E vamos direto para 2941 da Terceira Era, onde nós temos os eventos do Hobbit. E Bilbo Bolseiro enfrenta as aranhas gigantes. Para que vocês se localizem aqui no mapinha do Hobbit, nós temos aqui, ó. Esse primeiro pontinho verde aqui, ele não está nomeado no mapa do Hobbit. Mas aqui é Rosgobel, a casinha do Radagast. Então é mais ou menos aqui, porque é perto dessa bifurcação aqui dos dois rios. Então Rosgobel é aqui. A gente só encontra Rosgobel no mapinha que tem no Home, no History of Middle-earth, no livro 7, The Treason of Isengard. E vocês podem conferir o TT do Radagast aqui, ó. É um TT super legal que o Sérgio fez sobre esse E-Star. Então aqui a gente tinha Rosgobel. Aqui já era a Morada dos Homens. Subindo nós temos aqui a Morada do Beor, perto da Carrocha. E aqui nós temos o Reino Élfico do Frandurol. Então vocês podem ver que as aranhas vieram permeando toda essa região aqui. E elas só não passam para a parte mais norte realmente da floresta. Então do rio da floresta elas não passam. Tanto do rio da floresta, como ali aquela bifurcação que tem entre o rio Encantado e o rio da floresta. Até ali as aranhas ficam. Depois eles não passam porque o pessoal do Frandurol ficava fazendo um trabalho de contenção delas. Mas esse daqui é mais para vocês se localizarem mesmo, tá? E aí depois a gente já tem aqui Erebor. Aqui temos uma arte do Ted Nesmith. E eu gosto muito dessa arte porque ela traduz basicamente o que eu penso mesmo. Nessa arte chama The Spiders of Microcord. E vamos falar um pouquinho de como eram as aranhas que o Bilbo enfrentou. Não temos muitas informações, mas eu fiz um compilado do que era disponível em diversos livros. Além do próprio Hobbit. Nós temos outros livros e cartas. Quanto ao tamanho, o tamanho que aparece na proporção do filme O Hobbit, a desolação de Smaug, que você pode conferir aqui um Top Ten Livro vs Filme, nesse TT eu não comento sobre as aranhas. Mas por quê? Porque as aranhas estão legais. A proporção de tamanho dessas aranhas do filme estão bem adequadas. Uma coisa interessante são os olhos. Os olhos dessas aranhas são idênticas da mãe delas. A Laracna tinha olhos de inseto. Não eram aqueles conjuntos de oito olhos, que é muito comum em aranhas. Não. Eram dois olhos bulbosos, ou seja, dois grandes olhos com diversos, entre aspas, olhinhos entre eles. Diversas janelinhas. No livro é dito que os olhos dessas aranhas eram do tipo horrível, pálido e bulboso. Olhos de insetos. Então são semelhantes àqueles olhos de mosca, sabe? Grandões, assim, circulares. Aqui na arte do Ted Naismith ele faz aqui o conjunto de oito olhos, mas não é bem a dessa pegada não. Seriam dois grandes olhos como esses daqui, esses olhos vermelhos. Outra característica que nós temos é que eles são citados que têm pernas peludas. Pernas peludas são características do tipo de aranha da família da Tarântula. A Tarântula tem um nome científico ali. Todas as aranhas dessa família aqui têm pernas peludas. Só que essas aranhas da Floresta das Trevas não tinham garras no final das pernas, ao contrário da Laracna. A Laracna tinha umas garras de tom esquisita que ela é. Uma questão que a Laracna tinha era o ferrão. Só que aqui nós não sabemos se elas tinham ferrão ou não. Sabemos que elas tinham pinças e fiandeiras. Pinças, normalmente na natureza, são garras do estilo daquelas de caranguejo, que faz assim, tipo, longa vida e próspera. Então geralmente são tipos de caranguejo. Mas também podem ser essas espécies de grandes dentes aqui que a gente tem nesses desenhos do Ted Naysmith. Porque também tem o caráter de pinça. Então fica aqui. Eu acho que seria mais isso na boca mesmo, mas o Tolkien não comenta. Eu acho que seria bem atípico se fosse tipo caranguejo. Provavelmente deve ser na boca, como o Ted Naysmith desenhou e imaginou. E as fiandeiras são aquelas partes, são partes no final do corpo da aranha que fazem as teias. Então isso já é meio comum mesmo. O ferrão da Laracna deixa o Frodo todo mole, sonolento, na verdade numa espécie de sedação. E é dito que o veneno das aranhas da Floresta das Trevas deixa uma sensação de enjoo e mal estar nos anões. Então podem ser que elas tivessem ferrão também. A gente não consegue afirmar isso. Eu acredito que sim. O autor do The History of the Hobbit, que é um livro muito bom, depois eu vou mostrar, vou fazer uma resenha para vocês verem esse livro, que é fantástico. Ele acredita que essa história das aranhas terem pernas peludas e ferrões, e eventualmente pinças, na verdade não foram propositais pelo Tolkien, mas sim foram alguns erros que ele foi induzido por uma série de imagens e coisas que ele tinha acesso na época. Porque o Tolkien acreditava que ele tinha sido atacado por uma tarântula quando ele era pequeno lá na África do Sul, quando na verdade não existem tarântulas na África do Sul, existem aranhas do deserto e outros tipos de aranha. Então pode ser que algumas diferenças que as aranhas do Tolkien tenham em relação às aranhas da vida real sejam na verdade não propositais, mas assim pequenos erros que se somaram e acabaram ficando interessantes. Outra coisa que nós sabemos sobre essas aranhas é que as teias delas eram teias escuras e densas, com fios extraordinariamente grossos. Ao contrário do filme, quem nomeia a espada do Bilbo não é uma aranha que fala sting, que fala ferroada, mas sim o próprio Bilbo. Quando ele matou a primeira aranha ele falou, vou nomear, vou chamar você de ferroada. É muito interessante que no livro e no filme as aranhas falam e é dito que suas vozes tinham um som fino, estridente e chiado. Então o Bilbo não só consegue entender o que elas falam, como elas entendiam o que o Bilbo fala. Tanto que o Bilbo faz uma música para sacanear elas, para deixá-las irritadas e elas ficam possessas. E as aranhas conseguem ser entendidas, mesmo com o Bilbo usando ou não o anel, ao contrário do filme. No filme só quando ele usa o anel, que parece que é como se fosse uma língua negra. Na verdade não, o Bilbo entende ela indiferente de estar usando o anel ou não. Agora, por que as aranhas da Floresta das Trevas falavam o que você entendia e Laracna não fala nenhuma vez no Senhor dos Anéis? Bom, o fato de não estar escrito alguma fala da Laracna não quer dizer que ela não falasse. Por quê? Porque ela se comunicou com Gollum mais de uma vez. Então a gente não sabe se essa comunicação foi por algum meio malicioso da parte maldosa que existia neles, existia um entendimento, como se o Gollum falasse e talvez ela aceitasse uma outra questão. Mas a tendência é que Laracna até falasse. A única coisa é que a gente não tem nenhuma passagem que comprove isso. Mas as aranhas da Floresta das Trevas falavam, a gente sabe que Laracna se comunicou com Gollum e o Gollum falava, tem diversas falas dela com Morgoth lá no Silmarillion. Por que Tolkien não colocou nenhuma fala para ela? Eu não sei. A única coisa é que a definição da Laracna é tão densa, é tão poderosa no livro que talvez o Tolkien quisesse não ter deixado ela com algum tipo de fala. Talvez isso. Porque eu acho que é uma das maiores descrições que Tolkien faz. Ela é muito profunda. Ela explica todo o histórico da Laracna em alguns parágrafos. É uma das partes magistrais do Tolkien na escrita dele em todo o Legendário. Lembrando que as aranhas da Floresta das Trevas foram criadas porque o filho do Tolkien, o Michael Tolkien, tinha medo de aranhas. Então ele fez o Bilbo enfrentar essas aranhas para que o Michael Tolkien gostasse, achasse que o Bilbo era um grande herói. Se você quer saber mais detalhes sobre o Hobbit e como que foram os bastidores desse livro, você pode conferir o TT 26 e o TT 27, que são as curiosidades. É um top 20 de curiosidades. Eu fiz 10 e o Sérgio fez outros 10. Você pode conferir no link aqui na descrição do vídeo. Aqui eu coloquei uma arte da minha artista principal do Legendário, que é a Magali Villeneuve. E a Magali Villeneuve fez o Bilbo. Olha só que chique esse Bilbo aqui. Ele tem uma capa, essa capa de anão. A ferroada dele é uma espada bem diferente do que a gente tem no filme. Eu acho essa espada bem agressiva, bem bonita mesmo. E aqui o Bilbo está no estilão mais rock'n'roll. Ele não é tão bom na chão. Eu acho muito legal a visão da Magali Villeneuve para o Bilbo. E aqui nós temos o Bilbo, depois que ele matou a primeira aranha dele. Mostra a aranha morta aqui, na proporção parecida com a dos filmes. E ele limpando aqui a ferroada. Na verdade, no livro, ele limpa a ferroada na grama. E aqui ela fez ele limpando com um pedaço de pano. Mas é muito legal essa visão que a Magali Villeneuve tem do Bilbo. Eu acho que ele ficou mais adulto. Poderia ter tido um quê desse no filme. Mas eu gosto também muito do Marty Freeman. Coloquei essas artes por quê? Porque é dito que o Bilbo, depois de matar aquela aranha sozinho, ele se sente uma nova pessoa, mais feroz e corajosa. Porque foi o primeiro grande fato, o primeiro feito do Bilbo sozinho. Sem os anões e sem o Gandalf. E aquilo ali foi uma virada de mesa para o Bilbo. Então quando a gente decidiu fazer um TT só sobre essas aranhas, é porque elas têm um significado muito grande. Porque é dali para frente que o Bilbo se transforma no real protagonista das grandes viradas do livro. Quando ele salva os anões das aranhas, depois ele salva os anões do reino do Franduil, e aí do Smaug e tudo mais. Então essa morte dessa aranha aqui transformou o Bilbo de um hobbit pôr na chão a um herói mesmo. Tanto que existe um hall de heróis de Arda. E nesse hall, o Bilbo, ao matar uma aranha, uma grande aranha, ele entra para esse hall. Por quê? Primeiro nós temos o Earendel, que depois veio a se tornar o Earendil. O Earendel, o marinheiro, ele mata a primeira versão da Ungoliant, lá no Book of Lost Tales do Horm. Depois do Earendel nós temos o Beren, que é um personagem que o Tolkien gostava muito. Então o Beren também enfrentou as aranhas de Nandungorfeb, que são as antepassadas dessas aranhas aqui. Nós temos também Samwise Gandhi, o Bravo, que é o grande herói do Senhor dos Anéis. Então nós temos que Earendel, Beren, Sam e Bilbo são os quatro grandes heróis do Legendário que enfrentaram aranhas. Então o nosso pequeno hobbit não é fraco, não. Então é isso, galera. Esse TT é um pouquinho menor, porque ele não tinha tantas informações assim, mas também não dava para comprimir ele na Laracna, que já tinha ficado muito grande. Espero que vocês tenham gostado. Finalmente encerramos a questão das aranhas. Peço, pessoal, que vocês comentem aqui embaixo, compartilhem o vídeo com seus amigos e curtam. Dão um joinha aqui para a gente, para a gente continuar crescendo. Se você não é inscrito, por favor, clica aqui embaixo no botãozinho e se inscreva. Se você já é inscrito, aproveite para clicar no sininho, que aí você vai ativar as notificações. Você vai receber um e-mail avisando que tem vídeo novo. Todo mundo sabe que temos vídeos nos domingos e nas quartas-feiras, né? Mas aí você já fica aí com o link direto. Às vezes você esqueceu, você recebe um e-mail para lembrar. Outra coisa legal, para você que almoça sozinho ou às vezes está injuriado no serviço aí, os vídeos de quarta-feira agora são publicados ao meio-dia. Então você tem aí um companheiro para o seu almoço, né? Tudo bem que um TT sobre aranhas não é tão bom para o almoço, mas a gente vai variando de temas. Vale lembrar também que nós temos outras mídias sociais além do YouTube. Nós temos o nosso Facebook, a fanpage. Nós temos o nosso Twitter, o blog, que tem bastante conteúdo legal. Todos os links estão aqui embaixo na descrição. Em especial o nosso grupo de discussões, o Dragão Verde. Lá você pode destrinchar maiores questões, que às vezes não dão aqui, e colocar dúvidas também relativas aos TTs. Eu e o Sérgio participamos ativamente do Dragão Verde e muitos outros amigos. Então é bom que quando você leva uma dúvida para o grupo, todo mundo debate e aprende junto. Muita gente manda inbox para a gente. Pessoal, a gente não consegue responder mais inbox. É impossível, porque todo dia é muita coisa. Então a gente pede, você tem alguma dúvida? Joga no Dragão Verde, entra lá no grupo, participa, faz amizade e aí todo mundo vai saber a sua dúvida e vai aprender junto. Às vezes a sua dúvida é dúvida da outra pessoa também. E a gente sempre fala que não tem dúvida simples ou dúvida boba. Pode levar para todo lado, desde a questão mais simples até aquela mais complexa. Galera, se vocês querem ajudar a financiar o canal, é muito simples. Você entra na Amazon.com.br, escolhe o livro que você quer e informa para a gente por inbox. Por quê? A gente vai fazer um link para você comprar esse livro pelo mesmo preço que está no site. Porém, nós temos uma comissão. A Amazon paga uma comissão para a gente. Vocês não pagam nada mais por isso, só que o canal recebe uma porcentagem. Olha que legal. Então é só você passar por inbox para a gente. Nesse caso, o inbox é bem-vindo. Só que a gente pede para mandar por inbox do Token Talk, lá da Fanpage. Não para o meu perfil pessoal, nem para o do Sérgio, tá bom? Contamos com vocês, pessoal. Qualquer livrinho está valendo. Pode ser do mais barato ao mais caro, a gente agradece. Muita gente tem ajudado a gente desse ponto de vista. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante e espero aqui os comentários de vocês. Um grande abraço. Namariê. Amém.